Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é terça-feira, 15 de agosto. A igreja celebra a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Aqui no Brasil, esta solenidade é transferida para o domingo. Mas nós meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56, que é o Evangelho da Solenidade. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito, se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante e todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e santo é seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, despeçou os soberbos de coração, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Maria em corpo e alma aos céus. Hoje, diz São Bernardo, sobe ao céu a Virgem cheia de glória e cheia de gozo os cidadãos celestes. E acrescenta estas preciosas palavras, que presente e mais maravilhoso nossa terra envia hoje ao céu. Com esse gesto sublime de amizade que é dar e receber, se funde o humano e o divino, o terreno e o celeste, o humilde e o nobre. O fruto mais escolhido da terra está aí, de onde procedem as melhores dádivas e as oferendas de maior valor. Elevadas as alturas, a Virgem Santa esbanjará suas graças aos homens. A primeira graça é a palavra que ela soube guardar com tanta fidelidade no coração e fazê-la frutificar desde o seu profundo silêncio acolhedor. Com esta palavra em seu espaço interior, gerando a vida em seu ventre para os homens, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, um lugar de difícil acesso, dirigindo-se à cidade de Judá. Ela então entrou na casa de Zacarias e saudou sua prima Isabel. A presença de Maria fez a alegria transbordar. Vejam só. Logo que a sua tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Assim exclamou Isabel, no evangelho que acabamos de ler. Principalmente nos faz o dom de seu louvor, a sua alegria feita a canto, o seu magnífico. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que presente mais formoso nos envolve hoje o céu com o canto de Maria, aquele canto feito palavra de Deus. Neste canto, achamos os indícios para aprender como se fundem o humano no divino, o terreno e o celeste e chega a responder com ela ao presente que nos faz. Deus em seu Filho, através de sua Santa Mãe, para ser um presente de Deus para o mundo e amanhã um presente de nossa humanidade a Deus. Seguindo o exemplo de Maria, que nos precede nessa glorificação ao qual estamos destinados. Todos nós, por meio da Mãe, através do Filho, estamos destinados ao céu. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda a Evangelha a chegar cada vez mais longe e até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Amém. 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 Amém.